Olá, galera! Professor Wagner aqui do Física. Agora vai mais um exercício da Escola Naval para você. Beleza? Vamos ver! A figura cima ilustre é uma haste homogênea OA de comprimento de 5 metros. A extremidade OA da haste está presa a um ponto articulado, ok? A extremidade A suspende um bloco de massa de 2 kg, conforme a figura. O sistema é mantido em equilíbrio estático por meio de um fio preso à parede. Interessante! No ponto B, considerando os fios ideais e sabendo que a força que o fio faz na haste tem módulo T igual a 15 raiz de 2 N, assinarem a opção que apresenta respectivamente a densidade linear de massa da haste em kg por metro e o módulo da componente vertical da força em newtons que a haste faz no ponto articulado. Cara, que exercício louco! Você tem uma haste inclinada, conforme a figura que você está vendo, e a gente tem que trabalhar em cima dos elementos. Ele deu o comprimento da haste, 5 metros, a massa do bloco, que é de 2 kg. O que mais? E ele deu a atração no sistema, que é de 15 raiz de 2 N. A partir daí, a gente vai trabalhar esse exercício. Pessoal, se o sistema está em equilíbrio, a gente tem o seguinte, a somatória dos momentos desse sistema tem que ser igual a zero, beleza? O que a gente tem? A gente tem o seguinte nesse sistema aí. Bom, a gente tem o peso, que está para baixo, como a haste faz um ângulo de 45 graus, ali com a parede, a gente vai dizer que esse peso está agindo com P vezes seno de 45 graus, beleza? Para a gente verificar qual é a força que é perpendicular ao ângulo, que é o chamado PY, tranquilo? vezes a distância que esse peso está do ponto de articulação, do ponto de apoio. Nesse caso, o peso, como a barra é homogênea, o peso vai estar situado no centro dessa barra. Há uma distância de 2,5 metros. Pessoal, vai ser sempre assim? Se a barra for homogênea, será sempre assim. O peso da barra será sempre no centro dela, beleza? Mas, o que mais que a gente tem aí? A gente tem a força da massa que está lá na frente, que é 20 vezes também o centro de 25, já que é o peso da massinha que também está puxando para baixo, vezes a distância. Como ela está lá na extremidade, esse valor vai dar 5 metros, ok? Menos o fio, e o fio está perpendicular já à asteo, então está tranquilo. Vai ser 15 raiz de 2 vezes 5, igual a zero, beleza? Então, não é tão complicado assim a gente fazer a somatória dos momentos para verificar como está o sistema. Então, isso aqui vai ficar peso vezes raiz de 2 sobre 2, vezes 2,5, mais 20 vezes raiz de 2 sobre 2, vezes 5, menos 15 raiz de 2, vezes 5, que é igual a zero. Bom, isso vai dar... Quanto, gente? Vai dar 20 N, o peso, certo? Logo, a gente descobre que a massa desse sistema é uma massa de 2 kg. Ponto final, a gente já resolveu essa primeira parte do exercício. Massa do sistema, 2 kg. Pessoal, sabendo que a massa é de 2 kg, a gente precisa saber a densidade linear desse sistema. Como a gente faz? A densidade linear vai ser a massa dividida pelo comprimento. A massa, você descobriu que é 2. O comprimento é 5. Portanto, a densidade desse sistema é de 0,4 kg por metro. Ponto final, beleza? Porém, ele diz para a gente achar a normal que é aplicada no ponto de articulação. Para isso, a gente já fez a somatória dos momentos que tem que ser igual a zero e para que o sistema esteja incrível, a somatória das forças tem que ser igual a zero também. As forças que atuam são quais? A gente tem o normal, a gente tem a força de tração, a gente tem o peso dos dois blocos. Certo? Se a gente fizer esse cálculo, a gente vai verificar o seguinte. Normal mais 15 raiz de 2 vezes raiz de 2 sobre 2, porque é o cosseno de 45, é igual ao peso, que é 20, mais 20 do peso da ultramassima. Logo, esse sistema vai ser uma normal de 25 nulos. Então, percebe que toda vez que eu te der estática de corpos extensos, você vai trabalhar com duas análises diretas. Quais? Você vai trabalhar com a somatória dos momentos, que tem que ser igual a zero, e aí você vai conseguir descobrir. Lembrando que a força que está sobre o ponto de apoio tem um momento igual a zero, ele é incapaz de causar torque nesse sistema. E lembrando que essas forças têm que ser a resultante das forças perpendicular ao ponto de apoio. Beleza? No final, a gente verificou que, num sistema de corpos extensos, a gente também tem que verificar que a somatória das forças também deve ser igual a zero. A partir daí, tira e queda, exercício resolvido. Beleza, galera? Espero que você tenha entendido, espero que você tenha compreendido esse exercício. A gente volta em breve com novos exercícios para vocês. Mas antes de ir embora, dá um like, compartilha e não deixe de se inscrever no nosso canal. Um grande abraço, até a próxima, galera. Tchau!